Item 22, processo 48.500, 11.75, 2010, 18. Pedido formulado pela empresa Emboaca, geração e comercialização de energia SA, de alteração no cronograma de implantação da central geradora eólica Emboaca, a qual teve energia elétrica negociada no leilão 3 de 2009, Anel. Diretor relata o doutor Julião Coelho. Diretores, aqui também vou dispensar a leitura de relatório. Vou tentar explicar o caso, no que eu acompanho a opinião da SCG, que analisou o pleito do agente. O agente alega que houve atraso na implantação da usina, em razão de dificuldades na conexão da usina à substação P102. E o que se verifica é que o agente pediu uma alteração do ponto de conexão de sua usina para a P102, o ponto de conexão original era na substação São Luís do Curu, e quando foi feito esse pedido de alteração do ponto de conexão, o agente já sabia que a substação P102 estava em atraso. Por essa razão, não há o que se falar em problemas na conexão como fator determinante do atraso. Em relação ao atraso no processo de licençamento ambiental, que é outro ponto alegado pelo agente, verifica-se que a licença de instalação foi emitida 5 meses após o protocolo do requerimento pela parte interessada. E esse prazo é inferior ao prazo estabelecido em resolução do CONAMA, que é de no máximo 12 meses. Então o prazo regimental do IBAMA é 12 meses. Aqui foi emitido em 5 meses, então não há atraso no processo de licençamento ambiental. Atraso na emissão da autórgica também não se verificou. O que aconteceu foi atraso do próprio agente em apresentar os documentos constitutivos da SPE. Portanto, não há o que se falar também em atraso na emissão da autórgica. Houve sim, isso aponta a ECG, e eu concordo, atraso na assinatura do contrato de energia de reserva. Esse atraso foi de 58 dias. No total, o atraso foi de 203 dias, mas 119 dias, que correspondem ao atraso na emissão da autórgica, são imputáveis ao próprio vendedor. O atraso de 68 dias, primeiro 16 dias na adesão à CCE, ele foi causado pelo próprio vendedor, e houve atraso de 68 dias para a assinatura do SER. E desses 68, 10 já são previstos, que é o período que deve transcorrer entre a adesão à CCE e a assinatura do SER. Mas, como levaram 68, a gente está descontando os 10, que são os regimentalmente previstos, e fica, então, um atraso de 58 dias atribuível à CCE, que, nesse caso, faz às vezes na anão. Então, portanto, fazemos a leitura de que é um atraso do poder público, não imputável a gente, e fica, então, reconhecido esse atraso como excludente de responsabilidade. Quanto à descoberta de material arqueológico, o entendimento que se tem é de que também não... isso não pode ser invocado como excludente de responsabilidade, dado que é um risco assumido pela gente, isso é próprio da atividade de implantação de usina. Eu passo, então, ao item 38, em que estou sugerindo a alteração do cronograma de implantação, do cronograma físico, e aqui sem rebatimento no início de operação comercial do contrato, de acordo com o que está previsto aí abaixo. Então, a gente altera o cronograma físico de implantação sem prejuízo da aplicação de penalidades. Em relação ao contrato de energia de reserva, a gente faz a alteração da data de início de suprimento, correspondente a esses 58 dias. Então, sai do dia 1º de julho de 2012, eu estou lá no item 43, e iria para o dia 28 de agosto de 2012. O que a CCE tem feito nesses casos é que ela sempre coloca no primeiro dia do mês. Então, a gente deslocaria, na verdade, para o 1º de setembro, para que não caísse em 28 de agosto, desloca para o 1º de setembro, que é como a CCE tem procedido. Passo, portanto, ao dispositivo do voto. Disposto, considerando que o processo em tela, voto por alterar o cronograma físico de implantação da central geradora eólica em boaca, sem prejuízo da eventual aplicação de penalidades associadas ao descumprimento do cronograma original, na hipótese em que o atraso incorrido pela gente for superior ao período de atraso especificado no item 39 deste voto, atribui o ato do Poder Público, que são os 58 dias. Deslocar para o 1º de setembro de 2012, a data de início do período de suprimento estabelecido no contrato de energia de reserva é celebrado pela emboaca a geração e comercialização de energia. E determinar que o agente, no prazo máximo de 30 dias antes de seu vencimento, renove as garantias de fiel cumprimento referentes ao empreendimento em questão, para que permaneçam válidas por até 3 meses após o início de operação comercial da última unidade geradora da usina. É o voto. Ok, discussão. Só uma dúvida, doutor Julião. Para que a gente concorde com a alteração do cronograma e, portanto, desloca essa obrigação comercial, necessariamente temos que reconhecer como excludente responsabilidade? Ou o fato de aceitar como um atraso justificável, vamos dizer assim, seria suficiente? Eu aqui procurei seguir um entendimento que eu tenho em relação aos nossos precedentes, em que a gente só altera a data de início de suprimento se houver excludente de responsabilidade. Isso é a data de início de suprimento, ou seja, a data comercial. O cronograma físico é que a gente tem alterado independentemente de excludente de responsabilidade. Ou seja, o cronograma físico de execução das obras. Mas o início de suprimento do contrato de reserva, a gente tem deslocado tão somente pelo período em que se verifica o excludente. Como aqui foram 58 dias, isso caiu para 28 de agosto, e a gente está deslocando para 1º de setembro para facilitar o operacional da CCE. Então, nessa linha, se não reconhecermos o excludente de responsabilidade, poderíamos concordar com o encaminhamento do item 1, no sentido de que o cronograma seja alterado, mas sem implicar no deslocamento do compromisso comercial. Porque esse precedente aponta na direção que, para deslocar o compromisso comercial, tem que, necessariamente, reconhecer o excludente de responsabilidade. Esse caso é um exemplo típico até da minha resistência de aceitar como excludente de responsabilidade aqueles prazos, como o caso da ditada, que o prazo estimativo. Que você comentou aí, por exemplo, da questão da licença de instalação. Que tem uma previsão, por exemplo, de um ano, o cara gastou 5 meses. Você ganhou isso aqui, então, lá, esses 5 meses vão diminuir esse prazo. Então, consequência, os prazos totais, isso aí daria para ele ter entrado antes, inclusive, da data dele lá. Qual o prazo que ele colocou e com os atrasos que ele teve. Por isso que essa resistência que a gente tem, é quanto o risco dele. Pode sair antes, pode sair depois. E o risco realmente é do empreendedor. Mas aí, quando tem um caso explícito de um ato do poder público que explicitamente coloca barreiras, ou seja, não, digamos, muito ortodoxos e muito republicanos aí na liberação de algum ato, aí, sim, eu me curvo aí essas questões. Mas, se não, eu continuo sempre no meu posicionamento de não aceitar, realmente, essa questão de excludente. E essa situação aqui parece que é, não temos nenhum outro precedente que já analisamos ou temos, desse atraso na assinatura do contrato, sendo ele entendido como excludente de responsabilidade? Não, atraso da CCE é a primeira vez. Primeira vez. Aconteceu por conta de um problema. Eles estavam fazendo uma alteração de sistema de computador, de software, para permitir que houvesse assinatura digital. é como isso estava em processo de implantação, houve esse atraso por parte da CCE. Mas não me lembro de ter um atraso anterior desse tipo, não. E esse atraso foi pontual por conta dessa questão da implantação do software que permite hoje a assinatura digital. É porque, de fato, como disse o doutor Nelson, essa questão de classificar como excludente de responsabilidade ou não é um assunto bem polêmico. Nós não temos tido uma convergência plena sobre o assunto. Nesse caso da CCE, eu também tenho dúvidas se deveríamos reconhecer como excludente de responsabilidade. Até porque aqui teve realmente um... Quer dizer, essa questão do excludente, nós já discutimos em outras oportunidades, mas só para relembrar lá o conceito. Eu acho que o ideal seria colocar no processo uma data firme, não uma data, vamos dizer assim, tentativa. Principalmente aquilo que é a obrigação do poder concedente e da própria ANEL. E aí, se cumprir aquele prazo, eu acho que está certo. Porque os outros, talvez aqui coubessem fazer uma contabilidade. Ele talvez tenha o prazo estimativo, em alguns casos, ele conseguir um prazo menor. No caso da licença ambiental, é fato, mas eu não sei o quanto ela também permite antecipar outros eventos. Eu não saberia analisar isso. Mas deve ter outros casos que também acabou saindo num prazo menor do que o limite estabelecido. E aí, claro, tem um perde-ganha que talvez coubesse fazer uma apuração final. Agora, no sentido de caracterizar como excludente de responsabilidade, eu também tendo a ser um pouco mais exigente do que o que tem sido reconhecido até pelas próprias áreas. Mas eu acho assim, no caso aqui, não é o caso, porque eu acho que foi feita uma análise exaustiva e só sobrou o caso da CCE. Mas esse ainda tenho dúvidas se deveríamos aceitar como excludente de responsabilidade. Aqui, doutor Amil, sobre esse ponto que o doutor Nelson menciona, como nesse caso ele ganhou um período na licença ambiental. Nesses casos, eu penso o seguinte, que se ele conseguiu uma licença ambiental, ou até uma apresentação de documentos em prazo inferior ao que estava estimado, ele se apropria desse ganho. E isso permite com que ele entre antes. Acho que isso é legítimo. No caso, eu penso que é uma espécie de apropriação por eficiência. Eu acho que a gente não pode usar isso para compensar com um atraso nosso depois. Acho que isso é um ganho dele e isso permite que ele entre antes e consiga vender energia. Então, eu não faria essa compensação. Acho que se nós tivermos uma data estimada, que é o caso da emissão de outorgue e também para o caso de assinatura do CER, e não a cumprimos, eu penso que a excludente de responsabilidade se caracteriza. E por essa razão que, no caso, afastando os outros atrasos que eu achei que foram decorrentes de atos do próprio agente, nesse caso do CER, está bem caracterizado que não foi uma... Esses 68 dias que transcorreram entre a adesão dele e a assinatura, está bem caracterizado que isso não foi atribuível a ele, foi atribuído sim à CCER. Não, mas deixa eu precisar melhor o meu comentário. Eu estou dizendo o seguinte, vamos pegar a data da emissão da outorgue como exemplo. Se lá tem um conjunto de obrigações dele, que ele deve instruir o processo, com um conjunto de elementos, ele fez a parte dele, eventualmente até antecipou, ou atrasou, não importa, ele fez a parte dele. E o poder concedente e a própria ANEL foi mais ágil do que na média dos processos, e consegue emitir aquela outorga 10 dias antes em relação àquele que está sinalizado no edital. Aí, claramente, ele teve um benefício de ter a outorga antecipada em 10 dias, que não foi ele, necessariamente, que contribuiu para isso. Ele pode ter feito simplesmente a parte dele. E aí o poder concedente foi mais eficiente ou mais rápido do que a média, e conseguiu emitir 10 dias antes. Aí, nesse caso, para mim, é uma situação similar a um outro caso hipotético, igual a esse. Só que, nesse outro caso, o poder concedente não emitiu com 10 dias de antecedência. Se emitiu com 10 dias de atraso. Pelas mesmas... Tramitado e instruído da mesma forma. Ele cumpriu a parte dele, não foi culpa dele, mas o poder concedente demorou mais do que a média em 10 dias. Bem, se ele deve ser beneficiado por ter o excludente de ansiedade nos 10 dias, e eu acho que ele, sim, deve ser compensado por um outro atraso, eventualmente, que ocorreu nos diversos marcos, por essa antecipação de 10 dias, para ser justo. Quer dizer, porque quando eu estou falando, não é o caso aqui, pelo que eu entendi, porque aqui não tem aquela implicação mais grave, que é um eventual recebimento da receita sem a entrega da energia. Nesse caso, não está presente essa situação. Mas, quando eu falo em excluir a responsabilidade daquela situação, eu excluo do agente e aloco para o consumidor. Então, se o consumidor, de alguma maneira, foi transferido para ele o risco pela demora na emissão do autógrafo, no meu exemplo, eu acho que deve ser transferido também o benefício pela antecipação da autógrafo. Não estou me referindo a um evento, como eu disse, não sei se o caso da licença ambiental encaixa nisso, porque eu não sei o quanto ele ganharia tempo, como também não sei o quanto ele, de fato, perdeu tempo na demora da emissão da autógrafo. Muitas vezes acontece em paralelo um conjunto de ações. Por isso que essa história de excludente de responsabilidade, por uma data indicativa, não é uma data firme, eu tenho, continuo tendo as minhas dúvidas com relações. Nessas pautas que o senhor mencionou, desculpe, eu estou de volta. Primeiro, eu já tenho me manifestado sempre nessa mesma direção do voto do doutor Julião, acho até que o termo que tem nos cronogramas previstos no edital, que é a data indicativa, já falei sobre isso antes, não é adequado, porque a data de entrada de operação comercial não é indicativa, é aquela. Então, em lugar de ser indicativa, a data tem que ser até tal data, e não indicativa. Então, qualquer coisa que aconteça em menos tempo, tanto do lado do empreendedor quanto do lado do regulador, é porque o cronograma já está dizendo até tal data. O caso específico, por que eu penso sempre, como está no voto do doutor Julião, esse é o tipo da assimetria de informação ou de poder discricionário ao contrário. Nesse caso, o poder público tem muito mais poder discricionário do que o agente. Então, não agir dessa maneira e colocar todo o risco nas costas do agente por causa do cronograma em função de ser até tal data, acho que é ruim. E isso aumenta o custo. A razão é muito simples, é apenas isso. Agora, se o termo vai ser excludente de responsabilidade ou outro, até para mim não é muito importante, mas que os prazos que o poder público leva a mais não devem ser imputados ao empreendedor, isso eu acho que, não sei, eu tenho sempre acompanhado essa posição, exceto se é prazo muito pequeno, que nem tem que ter compensado com outros, como é o caso, o cara, o poder concedente atrasou 10 dias para uma coisa, mas o próprio poder concedente adiantou 10 dias em outra coisa. Eu acho que essa conta o Julião até que fez. O que não fez foi o da licença, e eu acho também, o poder é sempre de quem emite a licença. Por isso que eu acho que eu tenho acompanhado sempre essas posições. Aqui, doutor, mas só uma observação. Eu concordo com o que o senhor disse. O que eu mencionei foi a apropriação da eficiência. É óbvio que se o poder público antecipa um prazo que lhe é próprio, isso não é eficiência do agente, ele não tem porque se apropriar disso. Aqui não teve isso. Então, mas assim, de fato, o senhor tem razão. Se o poder público tem que emitir um ato em 10, emitir em 5, depois atrasa 5, no saldo o poder público cumpriu, não atrapalhou o cronograma do agente. Eu acho que aí não tem dúvida. Não haveria eficiência dele a ser apropriada. Em relação à licença ambiental, que eu respondo, doutor Edvaldo, aqui a licença ambiental não é estimada nos atos. Isso fica por conta dele. Não houve uma estimativa de qual seria o prazo para ele obter isso. As nossas estimativas são até a assinatura do contrato decorrente do leilão, no caso um CER, e depois a data de início de operação comercial. A licença ambiental não entrou aqui. E você entende que aqui o fato de ser a CCE, que ter provocado esse atraso, ela está na categoria do excludente responsável, porque ela age em nome do poder público, nesse caso. Não é que ela é poder público, mas ela age por delegação e em nome do poder público. É isso? Exatamente. E Edvaldo, e também não tenho nenhuma divergência, pelo contrário, eu acho que nós já não passamos a fazer, devemos passar a fazer, eu acho que lá atrás nós já mais ou menos convergimos nesse ponto, de ter uma questão mais clara em termos dessas datas, não é isso? Não é digital. De fato, ao invés de colocar como uma data indicativa, não. Como você falou, a data de entrada em operação não é indicativa, então todas as demais precisam ser datas firmes. E aí sim, sendo data firme e descumprindo aquela data, mas nós já falamos sobre isso, que naquela alternativa, que parece que temos convergência, ele tem que manifestar oportunamente, para ele não tirar proveito de uma situação. ou seja, se a autorga era para emitir na data X e foi emitida X mais 30, naquela oportunidade ele tem que se manifestar, se deseja deslocar o cronograma em igual período. Pelo menos é o que eu me lembro que nós discutimos, para exatamente ele não jogar com essa questão e agir de acordo com a conveniência dele. Por exemplo, se não lhe é conveniente usar esse argumento, ele não usa. Às vezes o fato real que levou a atraso nem foi propriamente isso, mas ele tira proveito da situação. Então, para evitar isso, que ele se manifeste na oportunidade que for caracterizado o atraso. Eu acho que nós discutimos isso, e pelo que eu me lembro já convergimos nessa linha. Não sei se os editais passaram a incorporar essa questão. Pelo que eu me lembro, nós discutimos. Os processos específicos, inclusive, eu tenho a impressão que teve até esse tempo aí que levou de atraso aí da assinatura desse contrato, a gente estava discutindo com os agentes o que fazia, porque tinha essa confusão toda lá de construção de ICGs, de tudo, tanto que foram deslocados muito esses contratos aí, mudanças de data, até para poder adequar isso aí. Então, os agentes puderam realmente definir, não, então eu vou entrar em tal data, ele podia ter definido essa data ali na frente. Ok? Acho que esgotam aí os... Tem votação? E aqui, então, eu vou votar acompanhando o doutor Julião no que diz respeito à proposta de alteração do cronograma, mas não reconhecendo o excludente dessa questão do atraso da CCE, e, portanto, não concordando com o deslocamento do compromisso comercial aí do agente. Eu voto com o relator. Eu acompanho, então, o posicionamento do que o Romeu colocou, assim, vai ter o cronograma físico, mas não deslocar o compromisso de fornecimento, por não reconhecer o excludente de responsabilidade no ato. Não sei como é que... E aguardar o doutor André, né? O doutor André vai ter que fazer o desempate. Como é que faz? A gente tira isso, não programa o resultado, né? Suspende, né? Suspende, né? E fica automaticamente na... O doutor Fred deve poder explicar o procedimento adequado aí. Na verdade, tendo que aguardar o diretor Pepitone, a solução é suspender ele e entrar lá na próxima pauta. Automaticamente na próxima pauta da reunião. Próximo que o doutor André estiver, né? Aí, só assim que... Não sei se ele já está na próxima. Se ele estiver na próxima, já fica... Na próxima pauta ele já volta, né? Automaticamente. Ele não precisa nem pedir, né? Ele já chega com uma missão, né? Agora, eu só tenho uma dúvida. Como a solicitação dele foi para... Para deslocar o cronograma e deslocar a data de entrada em operação? Quer dizer, o que nós julgamos é... Se não teria que ter três votos para aprovar isso, ou... Colocado na reunião de hoje, ou se... Ué! Acho que não. Acho que tem que ter a decisão com três votos. Tem que ter a decisão. É. 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 É.